Nem todo dinossauro era gigante. Durante a era mesozoica, existiram dinossauros como o Ancyornis, que era do tamanho de um passarinho, pesando entre 100 e 200 gramas. E vale lembrar que todas as aves são dinossauros também. Os beija-flores, por exemplo, são os menores dinossauros que já existiram no planeta, podendo pesar menos que 20 gramas. Mas claro, os dinossauros que ficaram mais famosos são os gigantes, que poderiam ultrapassar 30 metros de comprimento e pesar mais de 60 toneladas. Neste vídeo, você vai descobrir como é possível determinar o tamanho e o peso de animais que foram extintos há milhões de anos. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E dinossauros gigantes sempre fizeram sucesso em todos os tipos de mídia, né? Em filmes, livros, jogos, séries, enfim. Mas você sabe qual que é a ciência por trás da estimativa do tamanho nesses animais? Neste vídeo, você vai descobrir como os cientistas conseguem estimar as dimensões dos dinossauros e de outros animais extintos. E também vamos responder a pergunta. Qual é a melhor dimensão para comparar o tamanho dos seres vivos? Seria a altura, o comprimento ou o peso? Existem várias formas de se medir o que chamamos de tamanho de um animal. Dependendo da espécie, pode fazer mais sentido usar uma ou outra dimensão. Por exemplo, não faz sentido medir um ser humano em comprimento, já que nós somos uma espécie completamente vertical. Da mesma forma, não faz sentido medir um jacaré em altura, já que ele é um animal essencialmente horizontal. Por isso, às vezes é difícil comparar o tamanho de espécies que têm formas corporais muito diferentes. Por exemplo, quem você consideraria maior, um ser humano ou uma anta? O ser humano é bem mais alto, mas a anta é bem mais comprida. Quem é maior nesse caso, então? Quem tem uma medida mais longa, independente de ser a altura ou o comprimento? Bom, esse é um dos motivos pelo qual frequentemente utilizamos outra dimensão para comparar o tamanho dos animais, a sua massa, que popularmente chamamos de peso, mas que na verdade não significam exatamente a mesma coisa. Aí sim, se compararmos o peso médio dos animais, podemos dizer que as antas são maiores do que os seres humanos, uma vez que podemos considerar o nosso peso médio como algo entre 60 a 90 quilos, enquanto que o peso médio de uma anta pode ser algo entre 200 a 300 quilos. E nós sabemos isso porque essas duas espécies estão vivas e nós podemos medir e pesar elas. Mas como podemos saber as dimensões de animais que não existem mais? Quando descobrimos um esqueleto completo, dá para ter uma boa noção das medidas de um animal. Podemos montar esse esqueleto e medir sua altura ou o comprimento, e depois fazer um pequeno ajuste de tecidos moles, adicionando um pouco para cartilagens, músculos e pele. Mas encontrar esqueletos completos é a exceção e não a regra na paleontologia. Na maioria dos casos, são encontrados apenas alguns ossos isolados, e normalmente esses ossos nem estão completos, estando quebrados em algum ponto. Nesses casos, como poderíamos descobrir o tamanho de um dinossauro olhando apenas para, digamos, um dente isolado? Alguns ossos são melhores para isso do que outros. Para entendermos melhor, vamos pensar num carro. Digamos que eu e Amanda estamos num ferro velho procurando por peças de carro, quando encontramos um emblema isolado, aquela parte do carro que tem o logotipo da marca do fabricante. Quais são as chances que nós temos de descobrir o tamanho exato do carro, analisando apenas aquele exemplo? Agora, se ao invés de um emblema nós encontrarmos uma roda, já dá para ter uma ideia um pouco melhor, mas ainda longe do ideal. Mas se encontrarmos o eixo de um dos pares de rodas, mais um sistema completo de escapamento do mesmo carro, aí nossas chances de estimar o tamanho total daquele carro sobem bastante. Na paleontologia, é a mesma coisa. Quanto mais ossos encontramos, especialmente se forem ossos das patas, ou então partes de um crânio mais completo, maiores são as chances de estimarmos corretamente o tamanho dos animais extintos. Mas quais são as técnicas que existem para realizar essas reconstruções? Será que é só comparar um osso com outros esqueletos mais completos, ou existem modelos matemáticos para fazer essas estimativas? Bom, para ajudar a gente a responder essas questões, nós convidamos nosso amigo Tito, lá do canal Colecionadores de Ossos, que tem bastante experiência em reconstruir o tamanho de dinossauros e também de outros animais extintos. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Zomundo, Tito! E aí, galera, tudo bem? Eu sou Tito Aureliano, eu sou paleontólogo há 14 anos, pesquisando na área de paleontologia, sou vinculado à Unicamp e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no DinoLab. A minha especialidade é estudar principalmente tecidos fossilizados de dinossauros, o metabolismo dos dinossauros, até um pouco de comportamento dos dinossauros, e de outros animais próximos dos dinossauros, feitos por terossauros, crocodilianos e por aí vai. Então, eu gosto sempre dessas perguntas, de entender como eram aqueles organismos como seres vivos, e não só como ossos, vamos dizer assim. Bom, por isso a gente trouxe a pessoa certa aqui no canal, para fazer esse papo com a gente, de reconstruir, porque a paleontologia é uma ciência que busca reconstruir a imagem desses animais no passado, né? A gente usa muito dessa imaginação, até para poder entender como que a vida evoluiu e se diversificou ao longo do tempo. E, bom, Tito, uma das técnicas que a gente usa para poder estudar a forma dos animais é a morfometria. Você pode explicar para o pessoal, por favor, então, o que é a morfometria, e como que a gente pode utilizar ela para estimar o tamanho dos animais extintos? De uma maneira muito simples, a morfometria é a gente tentar pegar organismos e tentar medir eles, de alguma maneira. Fazer medidas para fazer análises com essas medidas. Experimentar esses dados para tentar atingir alguma coisa. Ver como um organismo se relaciona com o outro, como um organismo se relaciona com a população de outros organismos. De maneira popular, a primeira coisa que o pessoal pergunta, quando a gente fala em medir os organismos, é a questão de comparar o tamanho de um organismo com o outro numa população, seja no mesmo tempo ou em tempos diferentes. E por que é importante a gente saber o tamanho dos organismos? O tamanho dos organismos está ligado diretamente com a função ecológica que esse organismo vai ter na natureza. Se a gente está falando de dinossauro, quanto maior o dinossauro, mais recursos ele vai precisar para se manter. Então, isso liga automaticamente ao tipo de ecossistema que era necessário para que pudesse sustentar animais como aqueles. A mesma coisa é válida se a gente está analisando a biomecânica desses organismos. A adaptação, a fisiologia desses organismos. Animais muito pequenos, eles têm uma maior liberdade plástica e ecológica do que animais muito grandes, que geralmente eles vão ser de alguma maneira mais especializados em seus recursos e na sua própria fisiologia também. E são os primeiros a serem extintos também. Os gigantões são os primeiros que morrem. Inclusive, no final do Cretáceo, aconteceu que quando teve a grande crise após o asteroide, foi justamente os grandes que foram os primeiros da fila. Justo. E se a gente vê em vários momentos da natureza, sempre que tem uma perturbação no ecossistema, que tem uma extinção, os que têm o maior tamanho são os que são extintos primeiros. Eles dependem mais de recursos, mais recursos. E, bom, quando a gente está reconstruindo as dimensões de um animal extinto, quais são as diferenças que existem nas técnicas para reconstruir um tamanho linear, por exemplo, como a gente quer saber qual era o comprimento ou a altura de um animal, e a dimensão do volume, como, por exemplo, o peso ou a massa do animal. Como que a gente consegue reconstruir essas duas coisas? Quando a gente trabalha com paleontologia de vertebrados, geralmente a gente descobre ossos isolados ou alguns elementos de um animal desmembrado. A gente raramente encontra o esqueleto completo de um organismo, para a gente que trabalha com esqueletos. Então, a gente tem que pegar alguns elementos específicos e comparar com outros fósseis mais completos, mais próximos possíveis daquele animal, para poder fazer uma estimativa, para a gente tentar entender qual era o tamanho daquele animal que a gente estava analisando. E, tendo isso em mente, a primeira coisa que a gente tenta entender é quais recursos a gente tem para estimar o tamanho daquele animal que a gente encontrou. Se a gente encontra só uma tíbia, um fêmur, um osso da perna, ou uma urna, um osso do braço, se a gente encontra só um osso desse, a gente precisa entender qual é o melhor mecanismo matemático para ter uma noção do tamanho daquele animal, para entender a sua função ecológica, o seu lugar no ecossistema. E como a gente faz isso? Se a gente tem essas diferentes partes dos animais, elas tendem a ter diferentes correlações com o tamanho deles. Então, o que as pessoas fazem? Os pesquisadores e as pesquisadoras e as pesquisadoras, eles medem os ossos em diferentes elementos, diferentes proporções, e tentam estudar matematicamente e estatisticamente se tem uma correlação com o comprimento, com a massa. E aí eles tentam, artigo após artigo, tentar descobrir melhores relações de medidas para você estimar qual seria o tamanho desses animais. Então, diferentes grupos de animais vão apresentar melhores correlações. Como assim? Por exemplo, se eu estiver com um dinossauro sauropa de pescoçudo, já fizeram extensamente fórmulas para testar qual é o melhor osso que você precisa para poder estimar o tamanho desses e que tipo de tamanho seria melhor, descobriram, chegaram à conclusão que medir a circunferência do fêmur é a melhor coisa que você pode fazer para ter uma correlação desses dinossauros que escossuram os sauróvodes. Mais do que o comprimento do fêmur, a circunferência. Mais do que o comprimento do fêmur. Mas, por exemplo, tem outras pesquisas com comprimento do fêmur para estimar o tamanho total de crocodiliano. Foi o que fizeram com o Deinosurcus, aquele crocodiliano gigante. Já a gente utilizou o comprimento do crânio do Purussauros para estimar o Purussauros. Mas a gente já usou o Ulna, que é um osso da asa de um pterossauro para estimar a envergadura. Então, todos esses métodos podem ser utilizados. E para cada grupo são partes diferentes do corpo. São partes diferentes e a técnica que você vai usar é diferente. O que você pode fazer o mais simples possível é regra de três simples. É escalonamento básico. Esse é o mais simples possível que você pode fazer. Que é, basicamente, você tem aqui um elemento, você tem o bracinho do seu dinossauro, o elemento do seu braço, vamos dizer aí, um úmero ou uma ulna. Você mede ele com uma régua, com um paquímetro. E aí você compara com outros dinossauros. E aí você vê um outro dinossauro muito próximo desse. Ou o mesmo táxi, ou a mesma espécie, se tiver um mais completo. Você compara o quão menor, o quanto maior ele é, faz uma regra de três simples. E aí você tem uma noção do tamanho. Qual é o problema disso? Qual é o problema de fazer uma regra de três simples? Você tá assumindo, quando você faz uma regra de três simples, que aquele objeto, vamos dizer assim, que é um dinossauro, ele tem exatamente a mesma forma, mas igualzinho àquele outro que você nem tem completo. Então, assim, é sempre uma aproximação da realidade, mas já tem um erro daí. Então, você fazer essa estimativa é muito grosseiro. E outra coisa, se tá misturando uma espécie com outra espécie, aí é mais complicado ainda. Porque é uma coisa que muda muito em dinossauro. Dentro do mesmo grupo, tipo os espinossauros, os espinossauídios, por exemplo, muda muito a proporção das patas, das patas traseiras, muda a proporção da cauda nos sauropodes. O sauropode, comprimento de pescoço e comprimento de cauda é terrível pra você fazer uma aproximação linear dessas. Então, é sempre algo muito desafiador e, assim, não é muito aconselhável fazer por aí. Só se você quiser uma coisa rápida, não quiser uma dor de cabeça e tal, aí você faz isso. Outra coisa que você pode fazer, ainda linear, você pode medir a proporção desse elemento no seu animal, no seu dinossauro que você tá pesquisando e você pode pesquisar uma grande variedade. Uma grande variedade como ocorre essa proporção, ver se tem uma correlação e aí você faz uma técnica chamada regressão linear. Você vê se tem uma boa correlação nesses dados, se eles fazem sentido e aí você tem um modelinho matemático e aí outras pessoas que acharem aquele elemento daquele dinossauro podem usar essa fórmula pra estimar o tamanho também. Eu falei dinossauro... E nessa regressão você pode usar vários bichos, né? Ao invés de comparar com um só também, né? Você usa vários pra ter... A ideia é essa. É pegar uma boa amostragem de vários organismos dentro de um grande grupo pra você justamente levar em conta essas diferenças de comprimento de cauda, comprimento de pata, comprimento de pescoço. Então, dentro daquele grupo ter aquele controle e ver se mesmo com essa variação compensa usar aquele elemento ali que você descobriu, que você escavou, que você tá pesquisando. O outro tipo de coisa que você pode fazer, por exemplo, é calcular o volume. O volume é interessante o experimento. Por exemplo, enquanto que na grandeza linear você pode medir diretamente uma régua, por exemplo, você obtém um dado, o volume, quando um animal cresce dentro de um grupo ou quando ele é jovem vai ficando adulto, ele cresce de maneira linear. Agora, quando é o volume ou a massa, ele não cresce de maneira linear. O volume, ele cresce ao cubo. Então, por exemplo, por que um dinossauro que é um metro, dois metros de comprimento mais comprido do que outro dinossauro vai ter uma massa muito maior do que o outro? Por quê? Porque, basicamente, aquele um metro que aumenta no comprimento aumenta muito mais na massa dele. Então, só pra citar, como é que a gente pode de uma maneira muito simples calcular o volume de um dinossauro e uma massa de dinossauro do jeito mais caseiro antigo possível. Aqui, tem um modelo de um dinossauro, um terópode aqui, carnívoro, e aqui tem um liquidificador com um litro de água. Eu tenho um litro de água aqui e o volume marcado. Eu posso colocar esse modelo aqui dentro e aí, eu consigo ver, eu posso medir aqui quanto que passou de um litro e aí eu vou saber quanto de água que ele jogou pra cima. então eu vou ter o volume deste modelo e esse modelo eu sei quantas vezes menor do que o animal real ele é. Sabendo quantas vezes menor ele é e a quantidade de volume de água que ele gerou, eu posso multiplicar, por exemplo, pela densidade média de uma ave. De uma ave ou de um crocodilo, mas no caso uma ave, porque a ave é o nosso dinossauro atual representante e isso aqui é um terópode, então provavelmente talvez ele não tivesse tantos sacos aéreos quanto a ave, mas ele tinha sacos aéreos e aí eu multiplico por isso e eu tenho uma grande massa desse dinossauro. Esse seria o jeito mais simples e o jeito original que a gente fazia na paleontologia lá em 1970, 1980, a gente fazia assim. Até em livros didáticos de antigamente a gente encontra mesmo essa explicação do deslocamento de água para saber o vídeo. O raciocínio é basicamente esse. Outras pessoas hoje em dia fazem um raciocínio muito parecido fazendo modelos de computador. Eles fazem o volume no computador, calcula esse volume no computador como se fosse esse volume de água aqui, só que com modelo e aí eles criam dois volumes. Um, o dinossauro com quase nada, como se fosse uma múmia bem sequinha e aí você tem um modelo assim irreal, mas você tem uma quantidade mínima, aquele peso tinha que ser mínimo para o animal. Se ele estiver morrendo de fome, ele no mínimo... Nem isso, até bem menos, levando em consideração só os órgãos e tal, quase nada de musculatura mínimo. Aí você calcula o volume mínimo e o volume máximo e aí você tem um parâmetro, você sabe que o animal estava entre um e outro. Você multiplica por uma densidade média hipotética. Então o pessoal faz isso também para grandes saurópodes, por exemplo. Vários grandes saurópodes são medidos assim, o Dreadnoughtus, por exemplo, também teve uma medida assim. Girafa Titã teve uma medida assim e por aí vai. Lembra que eu falei que para dinossauro saurópode a melhor medida era a circunferência do fêmur comparado com... Mas a melhor medida de tamanho para o saurópode é a massa dele. É a massa dele. Porque valia tanto o comprimento do pescoço e cauda dentro desse grupo dos saurópodes que os paleontólogos simplesmente chegaram à conclusão que o melhor jeito para um animal enorme é você estimar logo a massa porque a forma pode variar tanto se o seu animal está incompleto. Geralmente a gente tem vértebras, né? A gente tem elementos appendiculares como as patas e a gente tem vértebras, ossos da coluna deles, isolados. A gente não tem inteiro. Quanto maior o dinossauro, o maior o animal, o mais difícil de encontrar um completo vai ser. Pode também, né? Eu imagino aqui, né? Num saurópode, né? A posição do pescoço muda as dimensões. Então se ele tem, se é uma espécie que tem o pescoço mais elevado, ele vai ser menos comprido, mas vai ser mais alto. Então você vai usar altura, comprimento, né? Agora o peso, a massa vai ser sempre a mesma. Exato. Então sempre que vocês olharem medidas de comprimento e altura para dinossauro vai ser extremamente especulativo. Você pode ter uma ideia. Ah, então joga no lixo tudo. Não, é bom para a gente ter uma ideia. Mas para a gente utilizar isso como um dado numa pesquisa, a gente tem que tomar cuidado. É melhor usar a massa deles logo. Lidar com a massa. Porque aí você, é como se você pegasse um dinossauro inteiro de massinha e transformasse numa bola de massinha, numa almôndega gigante. E aí você mede logo essa almôndega, entendeu? E, bom, você comentou aqui então, né, de alguns desses casos, né? Então quando você usa a circunferência de um osso ou usa um outro. Quais foram os estudos de caso aqui para você compartilhar que vocês trabalharam já? aí no laboratório. A gente trabalha... A gente praticamente faz sempre isso porque a gente encontra muito osso isolado. Então, por exemplo, como eu tinha falado, a gente já encontrou um osso da asa de um pterossauro. E aí, ele faltava um pedacinho dele. A gente precisa reconstruir o osso da asa para reconstruir a envergadura do animal. E era importantíssimo saber a envergadura do animal porque ele estava em Pernambuco. praticamente não tem material de pterossauro descrito lá. E a gente precisava saber se aquele pterossauro ele era adulto ou ele era um jovem adulto que ainda iria crescer mais. Então a gente sabia que o tamanho dele da envergadura era mais ou menos quatro metros e meio. Era um bicho grandão. Só que por ali naquele caminho existia um bicho gigantesco chamado Tropeugnatus. Tropeugnatus, ele foi encontrado também no sertão pernambucano. Então, materiais associados possivelmente a eles. Então, a gente precisava saber se aquele osso que a gente sabia que era de um ayanguera, um ayangueria, que é um grupo de pterossauros que tem um bico alongado, meio envergado e com dentes na boca, a gente sabia que era desse grupo. A gente não podia ir muito além disso por causa que só tinha um único osso da asa. A gente sabia que era bem próximo, parecido com as estruturas que tinha no ayanguera, no gênero ayanguera. Mas a gente precisava ter certeza que não podia ser um outro animal maior. Então, a gente estudou o metabolismo do osso, pegou uma assinatura de saber e viu que era um animal que já estava praticamente, na hora que ele morreu, já era adulto, terminando o crescimento dele e já morreu. Então, teve uma vida de jovem adulto, infelizmente, morreu. Muito curta. E aí, ele não era um pterossauro colossal, era um pterossauro gigante, mas não um colossal feito o tropeo guinato. A mesma coisa, o caso, por exemplo, de um saurópode que a gente achou no sertão da Paraíba, que ele era muito pequeno. Então, ele tinha um único osso, que é a fíbula dele, assim, completo. Foi o primeiro dinossauro da região de Souza, descrito. E ele teria, mais ou menos, uns 4, 5 metros de comprimento. E aí, como é que a gente ia saber o tamanho dele? A gente precisava entender. Era o primeiro osso de dinossauro dessa região inteira. E a gente precisava extrair o máximo de formação dele. E não tinha nenhuma coisa que deu para fazer sistemática, nem nada, para melhor classificar. Então, a gente precisa entender o máximo possível da função desse organismo naquele ambiente, naquele momento. Então, o que a gente fez? A gente descobriu que ele tinha, mais ou menos, pelo tamanho do osso dele. Ao invés de medir o comprimento, que é muito especulativo, a gente mediu a altura do quadril que esse dinossauro deveria ter, já que a gente tinha um osso na perna. Descobriu que ele era de um metro e pouquinho, se eu não me engano, era um metro e meio de quadrilzinho. Então, ele era muito pequeno, tamanho de um pônei. E aí, ele era um dinossauro anão? Porque todas as pegadas de dinossauro, tinha pegadas de saurópodes associadas, nesse mesmo nível. E todas as pegadas de saurópode, a gente também consegue acessar o tamanho. Pelas pegadas, tem uma fórmula que você multiplica mais ou menos por 4, aproximadamente por 4, o diâmetro maior dessa pegada, o diâmetro médio dessa pegada, e ele dá a altura do quadril desse dinossauro fantasma que produziu. Então, a gente comparou a altura do quadril desses dinossauros que só preservou com pegada e a altura do quadril desse dinossauro preservado com osso. E aí, viu que ele era muito pequeno. E aí, ele era um anão nesse ecossistema? A partir disso, que a gente conseguiu conectar duas áreas da paleontologia diferentes. A gente conectou uma paleontologia que trabalha com somatofósseis, que são os ossos, os esqueletos mesmo, e conectou com os iknofósseis. A gente conseguiu juntar as duas coisas e fez a histologia também e determinou que o bicho era jovem, ele não era um anão. Então, a histologia chegou para completar isso. Mas existe um outro caso que sim, que o animal era um anão. Então, a gente precisa sempre ficar de olho, porque é importante saber se o seu ecossistema, aquele ecossistema que você está estudando, ele é capaz de ter gigantes ou anões, porque isso dá uma informação enorme para você entender como era o ambiente do passado naquele momento, aquele retrato ali. Tanto se tinha anão, pigmeu, animais doentes e por aí vai. O outro caso que o Bruno até queria que eu falasse é o caso da tíbia, do espinossaurinho, que a gente descreveu. Então, a gente tinha um único elemento desse espinossaurinho, era um bicho parrudíssimo, um bicho enorme. Ele era extremamente, tinha características extremamente semelhantes à tíbia do espinossauro egípcio, espinossauro egípcio, a melhor pronúncia é essa mesmo. E a gente queria saber que aquele organismo, qual seria o tamanho dele. Então, eu fiz no caso, desse caso, eu não queria muita encrenca, até porque tem pouco material de espinossauro disponível, material das pernas, na época eu tinha para descrever. Aí eu fiz uma mistura escalar mesmo, eu queria saber qual era o tamanho dele com relação aos espinossauros egípcios e ao sucumimos. Então, fazendo rapidamente, ele seria um espinossauro de 10 a 11 metros. E o, enquanto aqui o Angaturama, o Angaturama, que é um espinossaurímeo ali da região do Araripe, ele tinha 8, 9 metros e o Irritator, o holótico do Irritator teria 5 metros e 70, 6 metros, por aí. E o outro espinossauro que está no Museu Nacional, que ainda não foi descrito, só foi descrito na tese da paleontóloga Elane Machado, mas não foi publicado o artigo, é um animal menor ainda. Então, assim, a gente tem espinossauros de diferentes tamanhos nesse ecossistema e é importante porque se tem diferentes tamanhos a gente sempre pensa será que a gente está vendo uma série autogenética ou será que são diferentes táxons de espinossauro. Então, é uma coisa que o pessoal discute muito para o norte da África, para o Marrocos, principalmente Marrocos e agora tem se discutido muito para a Bretanha também, que agora a gente de repente está recebendo um monte de espécie de espinossauro espinossaurídeo na Bretanha, onde tinha só bariônicos, agora a gente tem três. Então, a hipótese é será que no Marrocos também tinha dois ou mais vivendo no mesmo ambiente? Será que no Araripe a gente tinha dois ou mais vivendo no mesmo ambiente de diferentes tamanhos? E dura que é tudo incompleto, em todos os lugares, tá faltando os espinossaurídeos. Todos são incompletos em todos os lugares. Os espinossaurídeos são dos dinossauros carnívoros os mais difíceis, são raríssimos. Animal grande é raro. Eles estão em lugares complicados para pesquisar, onde todos os lugares são lugares de acesso difícil, um lugar com crime, com muito crime, muito difícil, e a maioria dos achados, não todos, mas a maioria estão envolvidos com crime. Então, é material que foi apreendido pela polícia ou que foi por tráfico mesmo, por mercenários e está em pessoas então você tem pouco material, precisa estudar mais. Então a gente tem esse grupo. Agora o tamanho, para você ver, aqui não é só uma brincadeira de saber quem é o maior e não sei o que, não, tem muita ciência aí no meio, isso ajuda a gente a compreender ecossistemas em declínio, ecossistemas em processo de extinção ou um pouco antes de extinção. Entender por que, por exemplo, que logo depois que alguns grupos atingem o máximo do seu tamanho. Tipo, quando os megalossauros, o grupo dos megalossauroides, chega nos espinosaurídeos e atingem o seu tamanho máximo com os espinosauros egípcios, com o axalá e aquilombenses, logo depois eles são extintos e não tem mais megalossauroide no mundo. Então, isso é uma lição que a gente tem com o tamanho deles. O que estava acontecendo? Muito legal. E, para a gente fechar aqui, sempre que a gente começa em algum vídeo a falar sobre o tamanho dos dinossauros, sempre vem um monte de comentário, ah, mas na verdade tal dinossauro era maior, esse aqui, tinha 13,3 metros, esse aqui tinha só 13 metros. Fica muitas vezes uma discussão em relação a centímetros, a meio metro de um ou de outro nas estimativas. Então, por exemplo, eu costumo considerar os grandes Cárcarodontossauros, tipo, Diganotossauro, Cárcarodontossauro, como sendo basicamente do mesmo tamanho, porque são poucos indivíduos conhecidos de cada um deles e as estimativas do indivíduo podem variar, mas até o ponto que a gente sabe a espécie em si tinha aproximadamente o mesmo tamanho. Então, eu queria saber o que você acha dessa, entre aspas, obsessão que muitas pessoas têm, tentar achar, bater o martelo, sobre quem foi o maior, quem foi, se ele passa meio centímetro à frente, se ele é o maior ou não, e a realidade entre a gente saber o tamanho dos indivíduos versus saber o tamanho da espécie em si. Para responder isso, eu gosto muito de falar de mecânica quântica. Aí o pessoal fica às vezes assim, mas como assim? Você vai falar para gente que não gosta de matemática, de física, às vezes você fala para criança mecânica quântica. sim, não é tão complicado assim, mas por exemplo, logo quando estavam definindo modelos do átomo na virada do século XX, basicamente você tinha esse modelo de elétrons orbitando um núcleozinho de prótons e nêutrons, de uma maneira muito simplificada. E esse elétron era muito difícil, porque ele ficava orbitando, era muito difícil saber qual era a posição dele. então os cientistas eles sabiam mais ou menos onde estava o elétron, mas não exatamente podiam dizer o elétron está aqui. Então uma coisa muito legal é ligar o princípio da incerteza de Heinsberg. Você sempre vai ter um erro, você sempre vai ter uma incerteza nas suas pesquisas, nos seus experimentos, nas suas análises. Você tem uma ideia aproximada, o que você tem que fazer você tem que testar modelos que melhor explicam aquela incerteza e conseguir fechar ela e controlar ela. A gente tem que controlar esse erro, a gente precisa saber qual é o limite, até onde termina esse erro. Então, isso eu falei da mecânica quântica vale para toda a ciência. Quando você está medindo o tamanho de um dinossauro, você não tem certeza do tamanho daquele dinossauro e nada na ciência você tem certeza. Ah, mas você quer dizer que a ciência não tem certeza de nada, não sei o que. Eu estou dizendo que a ciência ela sabe controlar esse erro. Ela sabe controlar a incerteza e é uma das missões da ciência criar e pesquisar sempre e testar modelos novos que consigam entender melhor isso. Então, sim, tem uma incerteza quando você tem um animal que você só tem uma perna ou alguns ossos das costas e você vai dar o tamanho dele, tem erro nesse tamanho. Tem um intervalo de tamanho que esse animal pode ter. Quando o pessoal geralmente dá 13 metros, ele está considerando ali que tem uma variação, um intervalo de um metro, um metro, dois metros do tamanho desse animal, às vezes centímetros. Então, o que eu costumo dizer é, vamos fazer um outro exemplo aqui. Está vendo esse caderninho aqui? Está vendo essas folhas? quando eu sacudo esse caderninho, está vendo que fica uma mancha branca? Me diz para mim onde está a folha 45 aqui. Não tem como saber. Você sabe que ela está nesse intervalo. Se você chutar e ela está nesse intervalo daqui até aqui, pausar o vídeo e mostrar, pronto, você sabe que a sua folha está aí. Você nunca vai saber exatamente aonde, mas ela está dentro dessa mancha. Então, quando a gente dá o tamanho de um dinossauro, é exatamente isso. e quanto mais longe do tamanho real, maior o seu erro. Sensacional. É. Então, quando você tem um dinossauro enorme, quanto maior ele, maior o erro vai ser. Então, dinossauro para lá de 25 metros, incompleto, você imagina que você está nesse borrão dessas folhas, nesse borrão de elétrons. Então, você sabe que é alguma coisa que está ali. Então, você dizer que um dinossauro é um metro maior do que é outro, a partir de 25 metros é conversa mole. Não faz sentido, né? Não faz sentido você brigar disso se o animal não está completo. Se o animal não está completo, que eu duvido que tenha muito dinossauro completinho. Que é exatamente o que acontece, né? Assim, para a maior parte. Pois é. No caso de bicho grande, por exemplo, você tem camaraçauros completos, bastante. Nos carnívoros tem tiranossauro rex, vários esqueletos razoavelmente completos, mas a realidade para 90% dos bichos, não é essa. Pois é. Para a maioria dos animais, dos dinossauros, principalmente esses gigantescos, você tem uma margem de erro aí. E você tem que brigar assim, se um animal está mostrando que tem mais de 30 metros, é uma coisa. Agora, tem vários ali nessa escala. A gente vê nos dinossauros gigantes, os saurópodes, a gente vê que tem muitos ali, eles ocupam nichos, né? Tem os pequenininhos, os anões, ali com menos de 10 metros, 6 metros, 8 metros, tem um monte na faixa de 12 metros, 15 metros, alguns com 20, um monte na faixa de 25 e alguns nessa escala colossal, de mais de 30. Então, eu acho que a gente tem que pensar é isso, tá? E outra coisa, mesmo que o animal tenha um monte mais de 30 metros ou mais de 25 metros, alguns saurópodes têm perna curta, outros saurópodes têm a perna longa, outros saurópodes têm um rabo mais curto, outros têm um rabo mais comprido. Então, é aquela coisa. Leve sempre em consideração o tamanho, não o comprimento, mas a massa estimada, tá bom? Então, é basicamente isso. Não briguem por causa disso, gente. Briguem pelo modelo que vocês estão usando para estimar. É assim que funciona a ciência. Aí, sim. Bom, Tito, queria agradecer muito, então, a sua participação aqui. Foi muito boa. Para quem não sabe, o Tito e a Aline são dois dos nossos maiores padrinhos aqui no YouTube. Quando a gente começou, eles deram a maior força aqui para a gente. A gente considera de coração aqui os padrinhos nossos também do Zoo o Mundo. E, gente, o Tito vai lançar neste exato momento um vídeo também falando sobre toda essa metodologia que ele citou aqui no vídeo, sobre as pegadas de dinossauros e como você estima o tamanho delas. Então, a gente vai deixar tanto linkado aqui na descrição, no comentário fixado, como aparecendo na tela também. Tito, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Falou! E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal. Tchau! Tchau! Tchau!